Hoje é 29 de dezembro, são 11h15 da manhã e eu ainda tô tentando entender por que meu cabelo na câmera tá aparecendo tão roxo e na vida real ele tá tão mais azul. Ontem a gente saiu pra almoçar com a Marina e com a Stephanie e a Marina falou que ela tava fazendo uma limpeza na casa dela tipo uma faxina de final de ano, como ela gosta de chamar. Tirando tudo que ela não quer mais de roupa, de roupa de cama, de utensílio de cozinha e tudo mais. E isso inspirou a gente a fazer a nossa versão dessa faxina de final de ano. Então é mais ou menos isso que a gente vai passar o dia todo fazendo hoje. Mas antes, para termos força, o Felipe está fazendo tapioca com queijo de coalho. Que eu sei que não é lá muito light, mas é um queijo de coalho muito bom que a mãe dele trouxe, então. Temos aqui um famoso exemplar de tapioca com queijo de coalho e uma amostra do queijo de coalho por cima porque a gente não se cansa. Eu sei que não é a coisa mais levinha do mundo comer isso, mas é que tinha queijo de coalho e goma de tapioca trazidas diretamente de Natal pela mãe do Felipe. Então assim, o que é a vida se não aproveitar esses pequenos momentos, não é mesmo? Terminamos de tomar o nosso café e agora eu vou passar óleo de coco na minha cabeça. Muita, muita, muita gente comentou no vídeo, que foi ao ar ontem, que para vocês já é o vídeo de anteontem, que eu deveria passar óleo de coco na cabeça para ele ficar, para ajudar a recuperar o couro cabelo do Itaú. Muita gente também falou que eu deveria ter feito isso antes de descolorir. Mas então eu vou passar agora para, enquanto eu faço faxina, o óleo de coco ficar agindo, porque eu sei que ele precisa ficar umas três horas na cabeça. Mas vamos fazer isso e vamos começar a arrumar as coisas ali no quarto. Passei óleo de coco no cabelo, agora eu estou bem cremosa, como o Felipe disse. E a gente vai começar a arrumar o guarda-roupa. A ideia é organizar ele mesmo e tirar as roupas que a gente não usa mais, como a gente faz de tempos em tempos e como já apareceu aqui nesse canal, não é mesmo? Enquanto alguns trabalham, outros aproveitam as vantagens de ser um gato. Agora é o som de safadão, a gente vai organizar a nossa cama. A gente já arrumou o guarda-roupa inteiro, fizemos uma limpa e tal, e a nossa cama é aquelas camas baús, sabe? Então tem um monte de tralha lá dentro que a gente vai tentar limpar e ver se a gente consegue tirar a coisa e organizar melhor aquilo ali. Como a gente está meio corrido com a faxina, aqui a gente resolveu pedir comida, e como a gente está numa semana light, mas não tão light assim, a gente pediu hambúrguer. A gente pediu hambúrguer desse Lox Deli, a Isabela pediu um cheeseburger, hum, bonito, e eu pedi um falafelburger. Nossa, gigantesco. Como o dia de faxina tem sempre muito time-lapse, não vou fazer o time-lapse da gente comendo, né? Mas já já a gente volta pra dizer se o hambúrguer é bom ou não. Eu tenho feito muito isso aqui ultimamente? Muito. Comenta aqui embaixo pra saber se é pra eu parar. Voltei já, o hambúrguer estava muito bom, então acho que super valeu a pena. O lugar fica aqui no Urbanoids, que é na Augusta, perto da Paulista, um lugar que tem food trunks e barraquinhas de comida. Então se estiver por aqui, vale a pena. A Isabela não está querendo aparecer muito no vlog por enquanto, porque ela está com a cabeça toda cagada de óleo de coco, e aí ela está evitando dar essa oportunidade de vocês verem ela assim. Desde que a gente colocou esse tapete aqui na sala, a gente nunca lavou ele, porque quem que lava tapete toda hora, né? E aí com a rearrumação do sofá a gente percebeu que ele está sujo, que ele está mais sujo em alguns lugares do que em outros. E aí a gente começou a se perguntar como a gente ia fazer pra lavar esse tapete. A gente pesquisou um pouco e levar numa lavanderia acaba saindo quase o mesmo preço do que comprar um tapete novo. Então a gente pesquisou na internet truques pra poder lavar o tapete em casa. Já que a gente não tem espaço aqui, a gente tinha que inventar alguma coisa. E aí a gente descobriu esse truque, que é você misturar em partes iguais amido de milho e bicarbonato de sódio, polvilhar no tapete e deixar meia hora. E aí depois você aspira com o aspirador de pó e teoricamente ele vai estar limpo. E eu vou testar esse truque agora. Ah, e só pra garantir que não vai dar merda, eu vou fechar a janela e botar os gatos fechados no quarto pra não espalhar e pra não polvilhar amido de milho e bicarbonato pela casa toda. Olha como ficou essa porra desse tapete. Se esse troço não funcionar, vai ser um inferno. Bom, se essa merda não funcionar, vai ter sido um trampo tão grande à toa que pelo menos tá registrado aqui, não é mesmo? Pelo menos vocês vão poder ver e não repetir. Mas eu tô querendo acreditar que vai dar certo. Tenho fé. Tem que marcar 30 minutos agora e aspirar e aí eu mostro pra vocês. Começou a maior chuva da porra e concluí o timer disso aqui. Tá parecendo que não fez muita diferença. Mas vou aspirar e aí mostro pra vocês. Ainda não terminei de aspirar, mas um dos meus medos era que não fosse dar pra aspirar direito porque o pau fosse ser muito fino. Mas queria mostrar pra vocês que aspirou bem de boas até. Olha só. Aqui no vídeo até que foi legal, mas na vida real não tá parecendo que fez muita diferença não. Esse lado aqui tava mega limpo porque era onde o sofá tava. Então eu quero aspirar tudo pra poder comparar os dois lados pra ver como é que ficou. Mas olha só. Mas tá bem mais limpo, cara. Tá bem mais limpo. Tá bem. Porque você não tá mais vendo a linha aqui de um pro outro. Se você olhar com atenção, dá pra perceber que esse é o lado limpo e aquele é o lado sujo. A visão realmente tá bem mais sutil. Se a gente continuar fazendo isso tipo uma vez por mês, eu acho que ele vai limpando. Tipo se a gente tivesse com um saco e pegasse ojo e quisesse de novo e ia limpar mais ainda. Eu acho que funcionou. E eu acho que pela facilidade de aspirar depois, vale a pena. Então, mais um truque da internet testado e aprovado por nós. Vale a pena. Eu achei que valeu. Até porque ia custar o preço do tapete lavar. A gente tava aqui terminando a faxina e é engraçado porque eu comecei a pensar o quanto que essas faxinas que a gente faz aqui em casa, não no sentido de limpeza, mas sim no sentido de tirar as coisas que ficam paradas e que a gente não usa, me deixam tão aliviada que eu não sei nem explicar. A verdade é que toda essa história de ser desapegado é meio um treino. Hoje em dia, eu consigo perceber que tudo que eu preciso pra sobreviver cabe numa malinha. E aí, as coisas que ficam entulhando a casa ou que ficam entulhando o armário, no caso de roupa, ou os sapatos que a gente não usa, começam a me dar uma agonia tão, tão, tão grande que nada pode me fazer melhor do que dar essas coisas pra outras pessoas. É muito melhor que algo que foi tão legal pra mim em algum momento, pode ser muito legal pra outra pessoa, ao invés de ficar preso aqui em casa, sei lá, segurando energia ou qualquer coisa desse tipo, só porque eu tô apegada e não quero dar isso pra alguém que vai usar muito mais do que eu. Eu entendo que esse não seja um exercício fácil, porque teve uma época da minha vida em que eu juntava tudo que era possível, desde papel até roupa, sapato, tudo, eu não conseguia dar nada. Mas se você tiver disposto e conseguir, aos pouquinhos, é um processo longo e bem devagarinho, vai tentando tirar as coisas que você não usa de casa, tentando colocar isso pra circular no mundo, pra fazer outras pessoas felizes, e você vai entendendo aos poucos o quanto isso faz bem, o quanto ter uma casa que só tem as coisas que você usa, o quanto só ter roupas que você realmente gosta, faz bem pra você. É uma coisa incrível, porque é realmente um processo, e quando a gente faz essas coisas hoje em dia, eu fico feliz. Diferente de quando a gente começou a tentar desapegar das coisas, que eu ficava tão angustiada de tirar o que tava aqui em casa guardado, porque eu achava que eram essas coisas que iam me lembrar dos momentos em que elas estavam, ou qualquer coisa desse tipo. Não sei se eu me fiz entender. O caso é que pra gente, a gente, quando eu digo a gente, eu digo o ser humano, é muito fácil e muito natural relacionar coisas, objetos, materiais mesmo, com momentos e achar que são eles que te fazem lembrar daquilo. Quando na verdade não são, quando na verdade provavelmente uma foto no seu celular, ou até mesmo um vídeo, ou o que você conseguir se lembrar é mais do que o suficiente pra que aquela memória que é tão legal fique guardada dentro de você. E aí você começa a perceber que essa coisa que te lembrava aquele momento pode fazer parte de outros momentos, de outras pessoas, e que isso vai dar uma história pra ela que é tão mais legal do que ficar parada no seu guarda-roupa, que passa a ser legal, dar as coisas que a gente não usa mais. E eu sei que quando você estiver assistindo isso já vai ser dia 30 de noite, mas se você tiver um tempinho agora de noite, ou amanhã de manhã, ou mesmo quando o ano começar, não é mesmo? Faz isso na sua casa. Vai começando a tentar se você ainda não tem esse hábito. Porque eu prometo, eu prometo que no fundo, no fundo, quer dizer, hoje em dia pra mim já é ótimo, mas se você ainda não tá acostumado, é muito legal fazer isso. Terminamos a faxina. Sério? Um dia longo e cansativo de faxina. São, quero dizer, exatamente 8 horas. A gente tava fazendo faxina desde o meio-dia. Mas eu acho que foi um bom saldo, só que a gente percebeu que a gente já vai desistir de ser saudável, provavelmente. Ah, provavelmente. Enfim, eu acho que daqui a pouco a gente volta. Então a gente tá subindo vídeo, eu consegui limpar até a cozinha, então foi um saldo super positivo. Acho o pastel aí. Vou achar a mesma saga de centro. Só tô torcendo pra estar aberto. Crise aqui no pastel. Tô tentando ligar pra lá, mas tá chamando uma vez, e aí cai a ligação. Encontramos outro pastel, amigo. Porque aquele lá realmente tá fechado. Tá mesmo. Mas a gente vai pedir nesse. Como que chama esse? Pastel maravilha. Pastel maravilha, Felipe. Bom, pedimos um pastelzinho num lugar diferente. E agora a gente vai ver uma seriezinha enquanto espera. E amanhã a gente fala pra vocês se o pastel foi bom ou não. Então, tchau. E até amanhã. Gente, é uma coisa muito importante. Fim de ano e tal. Quero todo mundo sendo sincero, hein. Quem mais tá viciado nessa música? Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Sua presença me deu onda. Tá viciando o pão. Você gosta mais dessa música que qualquer pessoa que eu conheço. Eu? É.